Foi divulgado hoje à tarde o calendário reforço da terceira dose da vacina contra a covid em todo o estado e o reforço em idosos de Serrana. Para dar continuidade no estudo do Projeto S, a vacinação em massa na próxima segunda-feira, cerca de 5 mil idosos com 60 anos ou mais vão receber o reforço da Coronavac. Neste dia, a imunização vai ser realizada na Escola Maria Celina Walter de Assis, das 8 da manhã até 7 da noite e a partir de quarta, pós-feriado, no Posto de Vigilância Epidemiológica. Esse projeto teve a sua primeira fase encerrada e agora, com o anúncio da terceira fase, nós temos que providenciar a vacinação dos idosos de Serrana, em torno de 5 mil pessoas, com a vacina Coronavac. Então, o Butantan está fazendo a doação para a Prefeitura do município de Serrana de 5 mil doses de vacinas e, rapidamente, a Prefeitura, juntamente com o Butantan, vão providenciar a vacinação desse contingente de pessoas nas duas ou três próximas semanas. Obrigado. 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 Obrigado.